Este aqui é só mais um inquérito sobre a vida do Igor César. Ele foi preso pela primeira vez em 2018. Olha, ele foi condenado há seis anos. E pelo mesmo tipo de crime, roubo à residência. Estava armado, inclusive, com uma faca. E de lá levou vários pertences. Foi preso, condenado há seis anos. Em menos de um ano, já está livre com tornozeleira eletrônica. Então, o que ele fez? Esperou sete dias, descansou e cometeu outro roubo. O mesmo crime que já havia sido condenado. Foi no Setor Sul, na região do Setor Sul, onde ele entrou, pegou uma família desprevenida. Estava tranquila, né? Em um momento de descanso e cometeu outro roubo e com uma faca. E dois dias depois, ele cometeu outro roubo. Desta vez, no Setor Marista. Mas foi preso. E mais uma vez, preso em flagrante. Estas imagens são do primeiro roubo. Segundo a polícia, este é Igor César Silva Souza, que tinha acabado de cometer o primeiro assalto, depois de sete dias que saiu da prisão. O crime foi em uma casa no Setor Sul. Dois dias depois, essas imagens são registradas de Igor já em outra região. Ele passa correndo com objetos na mão. Desta vez, o roubo foi em uma casa no Setor Marista. Ele corre depois de entrar em luta corporal com uma das vítimas que ficou ferida. Um homem que defendia a mãe, que tem mais de 80 anos e que foi ameaçada pelo criminoso com uma faca no pescoço. Igor foi preso. Ele usava tornozeleira eletrônica e, mesmo assim, continuava a cometer roubos. Ele invadiu essa casa. Enquanto ele estava subtraindo os objetos, um dos moradores o surpreendeu no quarto. Houve esse embate corporal. Ele acabou cortando quatro dedos da vítima. Quase decepou os dedos, perdendo uma boa parte da movimentação da mão. E tentou esfaqueá-la também. Furou as pernas. E, após ele conseguir se livrar dessa vítima, ele desceu as escadas da residência e abordou uma senhora que tinha mais de 80 anos, subtraindo dela joias. E evadiu, posteriormente, para o Cepal do Setor Sul, onde ele foi preso.